A Arsene Atsenyuk acredita que vai continuar a chefiar o executivo ucraniano. Quando estão contados cerca de 99% dos votos, a formação Frente Popular, liderada pelo primário-ministro Sessante, surge como a mais votada nas legislativas deste domingo. No entanto, e para governar, vai precisar de parcerios de coligação. Proponio nazvar a nova coalícia, Coalícia Europeisca-Ucraina. Sugiro que a nova coligação se chame Ucrânia-Europeia, um nome pensado para representar aqueles que estiveram na Praça Maidan e para dar resposta a algumas das principais reivindicações desde logo à assinatura de um acordo entre a Ucrânia e a União Europeia e, para fazer deste, um país europeu. No entanto, e antes disso, vai precisar de chegar a um entendimento com outras formações políticas. A Frente Popular recolheu cerca de 22% dos votos e surge agora apenas a duas décimas de distância do bloco de Petro Poroshenko. O chefe de Estado ucraniano propõe uma coligação formada por três partidos, ou seja, os mais votados, e a de CNU que prefere uma coligação alargada a cinco, entre eles o Partido Pátria de Iulia Timotechenko, que terá recolhido pouco mais de 6% dos votos. A antiga primária-ministra já disse que está pronta para integrar o novo governo. Decisivo vai ser o papel do Partido Autoajuda, uma formação que surpreendeu tudo e todos ao conquistar a terceira posição. Se os partidos aceitarem a proposta de a de CNU, os nomes dos candidatos aos cargos ministriais devem ser conhecidos até segunda-feira. A formação do novo executivo vai seguir o modelo da Comissão Europeia, pelo que os candidatos têm de ser ouvidos por uma comissão parlamentar, uma sessão transmitida em direto pela televisão. ...coalação e ouvintes, que se transmitirão em direto em direto. Marília Kyrunho, Euronews, Kyiv.